E ainda na Bahia, onde esteve hoje, o ministro Flávio Dino anunciou em parceria com o governador Jerônimo Rodrigues uma série de ações e investimentos na área de segurança pública. O Estado passa por uma onda de violência provocada por guerra entre facções. O Ministério da Justiça e Segurança Pública instalou a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Também plantou a Delegacia da Polícia Federal em Feira de Santana e entregou uma delegacia em Vitória da Conquista. A pasta ainda determinou operações da PRF nas regiões de divisa com outros estados. Ao todo, são mais de 109 milhões de reais destinados ao combate à violência na Bahia. Para o ministro Flávio Dino, a facilidade no acesso a armas agravou o cenário de violência no país. Nós temos também o dever de apontar causas da violência no Brasil. E uma dessas causas, eu disse e reafirmo o sublinho e direi sempre, foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos. Esse é um dos fatores da violência. Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade é essa. Porque essas armas foram para o feminicídio, essas armas foram para a violência no trânsito, no bar, nas famílias, e essas armas foram também desviadas para fortalecer quadrilhas, porque barateou o acesso a armas no Brasil. Obrigado. Obrigado.